Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Beka, que é uma marca que eu adoro, que já apareceu muito aqui no canal, mas que infelizmente vai fechar agora em setembro. Então eu vi algumas pessoas no YouTube, no Instagram, relembrando os produtos que tem, quais que recomenda, pra gente poder aproveitar agora que provavelmente vão ter várias promoções de queima de estoque. Então eu vim mostrar pra vocês todos os produtos que eu tenho. Eu já fiz um vídeo assim no canal, vou deixar linkado aqui em cima pra vocês, mas depois desse vídeo eu comprei mais dois produtos. Um bronzer, que já apareceu aqui no canal, e um produto novo que chegou ontem aqui em casa. Peraí, cadê a parte da frente? Esse aqui, que é uma sombra duo. De um lado é meio que um primer mate, do outro lado tem brilhos. Eu testei na mão e, gente, foi difícil tirar da minha mão, tá? Então vim testar também a minha primeira impressão desse produto aqui com vocês. E esse produto aqui eu vejo pouca gente falando, sendo que ele é bem bonito. E eu comprei numa promoção e eu acho que vale a pena na promoção, sabe? Então eu vou falar um pouquinho de cada produto da beca que eu tenho aqui. Tem uns que eu gosto muito, tem uns que eu acho ok, tem outros que talvez eu não compraria novamente, pra vocês terem uma noção do que que vale a pena da marca. E eu gosto muito dos produtos deles porque são nessa pegada mais glow, mais natural, que é o jeito que eu gosto. Então eu tenho uns produtos aqui, tipo, de preparação de pele, tenho vários pós, que inclusive um deles eu gosto muito, os dois, assim, eu dou uma dispensada. Então eu vim falar de beca aqui com vocês hoje pra gente dar um tchau, né, um adeus. E eu fiquei muito triste quando eu soube que a marca ia fechar, porque é uma marca que eu gosto muito. E sempre quis ter coisa deles, né, comecei a comprar há pouco tempo, comecei a comprar quando eu comecei o canal. Então vamos lá fazer essa make de adeus a beca, mas com certeza eu continuarei usando os produtos aqui deles, mas pra vocês terem uma noção do que eu tenho, do que pode ser interessante pra vocês. Então vamos lá! Vou começar com preparação de pele. Eu tenho três produtos aqui de... antes da base, né? Eu tenho esse primer aqui da área dos olhos, ele eu gosto, eu sinto uma diferença, porém esqueço de usar. É que ele passa mais na maquiagem, que muitas vezes eu não lembro, quando eu lembro já passei o corretivo, aí eu não uso. Eu tenho um corretor de cor, salmão, que é do Plingo, esse aqui, que é pra você passar antes do corretivo, pra ele neutralizar aqui as olheiras. Também gosto, mas também é um passo que eu esqueço de usar. E eu tenho um primer deles, que é esse aqui bege, que é o Backlight, se eu não me engano. Ele gosto, porém não sou muito de primer também. Então assim, são três produtos de preparação de maquiagem, que são bons, eu recomendaria eles pra vocês, mas eu não uso muito, porque não é muito do meu estilo. Então eu vou passar aqui rapidinho pra vocês, e vou fazer o restante da pele, pra gente ir pros outros, que eu acho que vocês podem aproveitar mais. Gente, a minha pele, ela está passando por um momento rebelde, tá? Nunca tive espinha na vida, nunca tive acne, nem nada, e resolvi ter minha puberdade agora, aos 25 anos de idade. Então, ela tá um pouco com espinha, tá com umas manchinhas, mas bear with me, porque nem eu estou aguentando mais essa fase, espero que passe logo. Gente, eu vou começar com os produtos de olhos primeiro, com esse daqui e com o corretor. Vou passar aqui de um lado e eu volto pra gente ver a diferença, e depois eu passo o primer. O primer eu gosto dele, mas se eu passar uma base com uma cobertura muito alta, sinto que ele some. Não é... ele não é assim forte o suficiente, sabe? Mas é um primer bonito, então eu vou passar aqui esses dois de olhos desse lado, pra gente ver a diferença, e eu volto pra gente passar corretivo e tudo mais. Olhem a diferença aqui desse lado com o primer de olhos, com o corretor, né, salmão. Olha como ele dá uma suavizada aqui embaixo, e ele dá uma clareada também. Eu acho que fica bonito, deixa o efeito muito legal, e eu gosto de usar um corretivo que seja mais sequinho por cima, porque eu passei um produto que é tipo um gelzinho, e esse corretor também, ele é uma pastinha, ele não seca tanto. Então, eu gosto de usar um corretivo que seja mais sequinho, pra balancear e também não deixar acumular nada aqui nas linhas. Apesar dele suavizar as linhas, se você passar muito produto cremoso por cima, realmente ele acumula um pouquinho. E ele deixa um efeito bonito, ó, eu gosto, é um efeito bonito, bem iluminado. Ou se você for fazer uma pele mais, aquele no makeup makeup, eu acho que vale a pena você gastar esse tempo a mais com esses produtos. Mas no dia a dia eu não uso muito. Acabo usando mais aqui no canal e tal, eu até tava deixando eles mais aqui na frente das minhas maquiagens, pra eu lembrar de usar, mas no dia a dia eu sou mais rápida, eu pego um corretivo, uma máscara de cílios, então eu acabo não pegando tanto. São produtos que eu gosto, se você é uma pessoa que tá procurando isso especificamente, talvez você goste bastante desses produtos. Eles são bons, mas assim, eu gosto de ter na minha coleção, mas não acho assim indispensável. E eu comprei eles num conjunto que vinha ele, né, o gelzinho, o corretor e um pó, que é um pó pra área dos olhos. Eu não vou usar ele hoje, porque eu vou usar outro pó, eu tenho três pós da Becca, mas ele é um pó bom, ok, não acho o melhor pó que eu tenho, também não acho o pior pó que eu tenho. Ele é um pouquinho mais grosso do que o outro que eu vou usar, mas ele é um pó bom pra região dos olhos, sim, mas não compraria ele sozinho, assim, só ele. Ele veio nesse kit, tudo bem, vou usar até acabar, mas não é um pó que eu compraria sozinha. Então, vou terminar de passar do outro lado e vou... Sabe o que eu vou fazer hoje? Eu não vou passar base, não. Eu vou passar o primer, vou passar aqui com vocês, pra gente poder ver mais o efeito do primer, né? Esse aqui, como eu falei, é o backlight, que é o beijezinho. Tem um que é mais famoso, que é o roxo, que tem muitas pessoas que usam mais ele. Esse meu também veio num kitzinho, eu adoro kitzinho de produtos assim, minis, que você consegue conhecer a marca, né? E ele deixa, ó, um visto na pele, bonito, gosto. Porém, não sou muito do primer novamente, como vocês sabem. Mas ele deixa um visto bonito. Eu vou passar ele aqui nas áreas, nos pontos mais altos, aqui nariz, testa, porque aí eu vou passar o corretivo mais aqui na área central só, pra tentar deixar um efeito, né, mais efeito do primer. Então, eu vou passar aqui e volto pra gente selar a maquiagem, que aí eu tenho dois potes pra mostrar pra vocês. Voltei com a pele finalizada. Outra coisa, né, gente? Concentrei o corretivo mais aqui no meio, como eu falei pra vocês, mas ainda tenho o glowzinho do primer aqui dos lados, aqui mais na região central. Gostei como ficou, ficou uma cobertura bem levinha, mas ao mesmo tempo é natural. Corrigi a sobrancelha também com o Gimme Brown da Benefit, que vocês já sabem. E o corretivo que eu usei foi o da Too Faced, de maior na cor Snow. Gosto muito porque fica um tom muito bom pra mim, ele dá uma neutralizada na vermelhidão. E eu vou selar aqui embaixo, só um pouquinho, com esse outro pó aqui, que é o Hydra Mist. Esse pó aqui, gente, eu gosto muito, porque ele é um pó com uma proposta molhada, ele é um pó com bastante água na composição, então ele não vai craquelar essa região, não vai deixar com aspecto de pele seca também. E sempre que eu uso um corretivo um pouco mais úmidozinho, eu gosto de passar ele. Apesar de eu ter usado esse corretivo da Too Faced, que ele é sequinho, eu vou dar uma selada, porque eu passei aqueles outros dois produtos por baixo. Então, eu gosto de fazer esse combozinho, só pra ter certeza de que não vai sair nada do lugar. Então, já peguei aqui na esponjinha, deixa eu só pegar um espelho, e vou selar aqui embaixo, ó, de leve. Dando uma pressionadinha. Aqui em cima também. Só isso. Aí eu venho com o restinho que tá aqui, só aqui no meio. Gosto de fazer esse contorno aqui da sobrancelha, e aqui ao redor do nariz. Assim ele fica com o glow aonde eu quero que ele fique, mas ele fica seladinho aonde eu quero que ele fique. Então, vou selar aqui o outro lado rapidinho, e a gente vai agora pros outros produtos de pele. Eu não tenho blush da Becca, infelizmente, porque quando eu quis comprar já estava esgotado, mas eu tenho um bronzer que, gente, ele é maravilhoso, ele é um dos meus favoritos. Então, segura um segundinho aí, que eu já volto pra gente passar o bronzer. Passei só um pouquinho de blush, só pra dar uma coradinha, mas eu vou caprichar no bronzer hoje, que eu quero que fique esse look mais assim, bronzeado. Passei um pouquinho desse aqui da Laura Mercier, que é o Chai, que é um dos meus favoritos. Ele é bem naturalzinho, é meio pêssego, meio rosadinho, eu amo. E o bronzer da Becca que eu tenho, gente, é esse daqui, essa embalagem belíssima. Esse é o Sunlit Bronzer, na cor Bronzed Bondy. Era o único que tinha quando eu fui comprar, e eu rezei pra dar certo. E ele deu, gente. Ele parece um pouco escuro, vou fazer um swatch dele aqui, peraí. Ó, ele parece até um pouco escuro, mas quando você esfuma, ó, ele fica bem bonito, bem natural. E eu venho assim com vontade quando eu uso ele. Eu pego com um pincel assim grandão, passar desse lado aqui que eu acho que dá pra ver melhor. E eu concentro aqui perto do cabelo e depois eu vou esfumando. Aí eu trago aqui pra baixo, faço bastante aqui embaixo. E aqui eu vou trazendo o que eu concentrei. Então eu vou fazendo esse movimento circulares. E quando você olha assim de frente, ó, como é que ele deu esse efeito bronzeado bem bonito. Gosto de trazer aqui também pra têmpora. Também fica bonito. E ele, eu acho que é um dos que deixa o efeito mais natural, sabe? De todos que eu tenho. Apesar dele ser bem quente, ele deixa o efeito natural ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer esse contorno aqui do rosto. Bem aqui, ó. Pra deixar contornado mesmo. E olha a diferença. De um lado pro outro, como esse aqui tá meio pá, meio reto. E esse aqui tá mais contornadinho, mais tridimensional. Eu gosto muito desse bronzer. Se você achar vendendo, compre, porque ele é enorme e ele vai durar bastante. Só que é difícil de achar. Eu comprei na Sephora numa época que eles estavam repondo algumas coisas, devia ser restinho que tinha no estoque. E eu nem pensei duas vezes. Eu peguei ele logo, comprei logo, porque já tava na minha lista o tempão. Queria ter comprado os blushes também, que tem essa fórmula um pouco mais cintilante, mas não consegui. Tava tudo esgotado. Mas continuo de olho, vai que volta o Google e eu consigo comprar. E iluminador, eu tenho dois pra mostrar pra vocês. Que já apareceram aqui no canal várias vezes, vou fazer os swatches. Eu tenho esse aqui, que é o Champagne Pop, que ele é mais douradinho, meio pêssego. E eu tenho esse outro, que é o Monstone, que ele é um pouquinho mais branco. Dá pra ver, sim. Eles são bem parecidos, tá? Eu não sabia que eles seriam tão parecidos. Mas eu vou testar aqui na mão pra vocês verem. Esse é o Champagne Pop, vou pegar o Monstone com o mindinho pra ficar do lado. E esse é o Monstone. Dá pra ver que o Monstone é um tiquinho, um pouco mais branco. Mas na pele, eu acho que a diferença deles é o acabamento, não a cor. Aqui no meio tá o bronzer, né? Vou passar aqui o Champagne Pop e aqui o Monstone. Dá pra ver que esse é um pouquinho mais pó e esse é um pouco mais brilho. Dá pra ver que esse é mais clarinho também. Esse eu uso mais quando eu quero um efeito mais natural. E esse quando eu quero um iluminador pá mesmo, um iluminador mais dourado, eu uso o Champagne Pop. Mas gosto muito dos dois, queria outras cores, queria um meio lilászinho, mas também não consegui comprar. Tava tudo desgotando muito rápido. mas da Beca, gente, recomendo muito esse bronzer e qualquer iluminador. A fórmula do iluminador é muito boa. Qualquer cor que você achar, se você achar em kitzinho, recomendo demais porque eles são muito bonitos, eles duram muito na pele e é um produto que você demora a acabar, né? Eu vou usar o Monstone hoje pra fazer esse look mais naturalzinho. Vou terminar aqui o outro lado e a gente vai pra essa sombra que eu estou mega ansiosa pra usar. Olha esse look bronzeada, né? Parece que eu peguei o quê? Uma semana de sol, que eu não sou branca pálida. E eu esqueci de mostrar um pó pra vocês, que é esse grandão que eu tenho aqui, que eu quase não uso ele porque ele fica um pouco escuro pra mim. No início eu tava usando direto, mas a pessoa não tinha um pouco de noção, de cor, mas ele é um pó lindo, ele veio de brinde numa compra, né? Como várias coisas. E ele é nesse tom meio douradinho tem que ter cuidado que ele vira. Esse é o Soft Light Bluring Powder, se eu não me engano, se eu virar aqui vai cair tudo. E eu tava tentando selar o corretivo com ele, como às vezes não dá muito bom. Eu vou pegar esse pincel aqui do bronzer mesmo, tô dando uma limpadinha, vou pegar ele aqui assim de leve e vou dar uma passadinha aqui só pra dar um... só pra dizer que eu não usei, tá? Mas dá pra ver que ele dá uma escurecida em mim, mas ele deixa uma pele brasil, parece que você passou iluminador na cara inteira. E a gente gosta, né? Então vou passar ele aqui um pouquinho, aqui do outro lado, já passei iluminador, ó, usei o Moonstone, que eu gosto mais. e assim, hoje a gente tá nessa pele, ó, bem iluminada, bem glow, e vamos ao produto dos olhos, gente. Esse produtinho dos olhos, eu fiquei pensando em comprar ele várias vezes, quase comprei algumas vezes, mas eu nunca sabia qual cor comprar. ele tem um que é um rosinha, que é um tom bem clarinho, tipo um BT Velvet T Rose, mas já tenho, né? Aí eu não quis comprar, e eu escolhi esse aqui, que ele é um tom meio avermelhado, com um brilho, ele parece meio cobre, mas nos olhos ele fica um pouco mais rosa, né? Pelo que eu tecei na mão, na verdade. E ele é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Eu tecei na mão ontem, dando uma esfumada, assim, de levinho, mas não usei nos olhos, queria fazer a primeira impressão aqui com vocês. Então, eu vou pegar um pincel, assim, de esfumar, melhorzinho, maiorzinho que eu quiser, que aí ele não vai dar tanto trabalho pra gente. E vamos testar. O nome desse produto aqui, é o Light Glim Primer and Topper Liquid Eyeshadow. Então, eu vou passar aqui na mão pra vocês verem. De um lado, ele é mate, e eu vou passar aqui, vou dar uma esfumadinha. Pra vocês verem o tom dele. Eu achei um tom, ó, esse tom assim meio marrom, avermelhado, achei lindo. Tem vários tons, mas é muito difícil de achar que sempre tá esgotado. E do outro lado é um brilho, belíssimo também. Olha esse brilho. Estou ansiosa para usar. Eu vou só prender meu cabelo aqui pra gente começar a fazer, pra não dar problema. Cheguei pertinho aqui pra gente fazer o olho, assim, bem detalhado. Então, eu vou começar com essa parte escura. Ah, essa cor aqui eu não falei. É a Red Star. Tem umas seis cores, se eu não me engano. Vou passar... Ai, eu preciso de um espelho. Peraí, gente. Passar aqui, perto do cílio, um pouquinho pra cá. E vamos esfumar, né? Olha, gente, ele é fácil de esfumar. Eu fiquei com medo dele dar muito trabalho ou dele secar muito rápido. Mas não achei que secou, não. E olha como fica naturalzinho. Eu amei. Vamos para o brilho agora. Gente, eu amo um brilho. Vou passar aqui juntinho de vocês. Vou pegar um espelho pequeno pra gente ver. Olha! Bonito! Vou dar umas batidinhas pra suavizar, né, as bordas. Ele é um brilho meio rosa, meio dourado, meio vermelho. Aí, assim, você faz uma base primeiro. Um brilho. Eu sinto que ele já tá dando uma secadinha, ó. Depois eu venho de novo concentrar mais um pouco. Agora o desafio é você ficar mais assim pra ele secar um pouquinho. Vou passar aqui do outro lado. Vou passar bastante máscara de cílios e batom também, porque eu até tenho batom da Becca, mas não gosto muito dele. Difícil ficar assim. Então, vou finalizar aqui o look. Eu volto pra falar pra vocês minhas considerações finais, da marca e tudo mais. E esse é o look final, gente. O que vocês acharam? Achei essa sombra muito bonita. Achei ela prática, boa pra deixar na necessaire, como eu sempre falo. Boa pra viagem, né, que você já tem uma corzinha e um brilhinho. Eu acho que esse tom mais escuro também dá pra fazer um delineado, né, se você não esfumar ele também vai ficar uma cor linda. Gostei que ele é quente, né, que é o estilo que eu prefiro. Tem um tom que é mais nudezinho, que ele é um pouco mais frio. ele é tipo um acinzentado, que também é lindo. E tem um verde, tem um azul, mas são todos assim mais sobras, não é nada aberto. É um verde escuro, um azul escuro, tem um roxo também que eu achei belíssimo. E eu adorei, gente. Minha primeira impressão dessa sombra é maravilhosa, muito bonita. Passei o brilhinho aqui no canto interno também, ó. Cheguei aqui bem pertinho pra vocês verem o que vocês acharam. E, gente, Beca é uma marca que eu amava. Continuo amando, né, não vou deixar de amar, mas que eu recomendo pra vocês, assim, fortemente, que são os produtos favoritos, são o bronzer e os iluminadores. Qualquer deluminador, eu acho que vai ser mais fácil até de você achar o iluminador do que o bronzer. Essa sombra eu gostei bastante, mas comprei agora, não sei muito sobre ela, duração e tudo mais. Vou ficar com ela hoje o dia inteiro pra experimentar mesmo, ver se eu gosto dela, se ela dura, se ela não craquela, se ela não fica com o vínculo ali da dobrinha do olho e depois eu conto aqui pra vocês. Mas é uma marca que eu gosto muito, que é essa proposta, assim, mais natural, mais glow. Uma pena que vai acabar. Realmente, a pandemia afetou muitas coisas, até marcas de maquiagem também. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, que possa ter ajudado vocês a saber um pouquinho mais dos produtos da Beca. Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo. Se vocês verem alguma promoção, me conta também, que eu adoro. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijinho. Tchau!